Edredom, Lençol e Companhia Dá uma olhada assim já, de leve, olha o que tem de coisa aqui, isso, vem, vem aqui Agora dá uma olhada, eu vou mostrar pra você que nunca viu o que é um silkscreen Aqui tem uma estampa que já tem as cores amarela, preta, cinza, quantas tem aqui mais ou menos? Aqui tem seis cores, é isso aí? Agora ele vai pôr o vermelho, quer ver? Deixa ele jogar o vermelho aqui, pode passar ele já, Omar Você vai ver, ele vai jogar aqui o vermelho, ele vem com a tela, isso é uma tela, um quadro Uma tela, uma tela de silkscreen, tamanho gigante, né? Tá bom Agora ele vai passar o vermelho, vocês vão ver como é que vai ficar o desenho com o vermelho Vamos passar pra cá agora, peraí, vem cá ver o vermelho, olha lá Ele acabou de pôr o vermelho aqui, aí ficou o avião vermelho, o bujão vermelho Agora vai vir a tela verde, vocês vão ver, tem um outro tom de verde que eles colocam aqui Vem passando, vem, tá, eu vou deixar eles trabalhando aí à vontade Olha aqui, agora ele passa o rodo, isso aqui é um rodo É um rodo, é Pronto, no desenho que só tinha vermelho, verde escuro e tal, ele enfiou um verde clarinho que é a copa das árvores, é isso? É, que transado que tá ficando, ó Agora falta o azul, olha lá, ó Tem vindo um azul, tá chegando o azul aí, ó É a turma do vermelho, o verde, o azul, parece papo de louco isso Só fala em cor Olha aí, pronto Vem ver como é que vai ficar com o azul Uau! Dá uma olhada Esse é o céu É estampa pronta? Comprontou a estampa Putz, bárbaro Estampa aí é um edredom desse que você vai ver no inserto aí agora Quer dizer que isso aqui, todo esse trabalho no final eu vou pagar, vai, R$11.760 que eu tava vendo, mais barato, R$23.760 o mais caro Todo esse trabalho não, isso é parte do trabalho Quer dizer? Agora tem a manta, tem tudo mais que nós vamos ver ali na frente Tá legal, então nós vamos fazer o seguinte, olha, Edredom é só acompanhando uma super promoção de preço Só que antes, em comemoração Ao quarto ano do Shop Tour com o quarto ano de Edredom no Shop Tour Nós vamos vender muito barato, mas nós vamos mostrar pra você como é que se faz É uma aula de como é que se fabrica Edredom Se quiser fabricar Edredom, vem fazer um estágio com o Walter Disso ele manja muito Volto já, hein, mais loja aí, voltando com o Walter daqui a pouco